Calçadas parisienses, como vocês podem ver, não há nenhuma preocupação artística em relação a calçada. Ela é feita para durar e para dar condições de segurança ao pedestre. Aqui tem um exemplo maravilhoso em frente ao Quétor Cé, as marchas do rio Sena, do que se pensa. E olhem que esse piso, ele é pré-fabricado. Ele vem, provavelmente, em rolo, que é colocado sobre, se não me engano, sobre... Olha, esse golpe é velho, desculpe. É sobre uma base de concreto. Pô, nós já perdemos quantas alianças até agora? Duas. Duas. Então, os nossos arquitetos, engenheiros, poderiam aproveitar e dar um pulinho aqui em Paris e ver o que está sendo feito. Assim como nas cidades do interior da França. Nós estivemos em Giverny e ficamos pressionados com o que vimos lá. Nós vamos ter eleições. Tomara que os nossos futuros prefeitos tenham disposição para fazer coisas bem feitas e não simplesmente obras que durem dois anos. Quando a coisa é bem feita, dentro de desenho, arquitetura, engenharia, comportamento humano, ela funciona. Agora, quando é mal feito, cada dois, três, a quatro anos, tem que fazer tudo de novo. Vejam bem, hein? A questão da permeabilidade tem que ser garantida dentro dos imóveis particulares e não na calçada. Lá em Curitiba, nós estamos fazendo tudo ao contrário. Prédios com garagens de três, quatro pisos para dentro da terra, baixando lençol freático. E lá fora, a rua, a calçada, o passeio é um desafio mortal para o pedestre e impossível para o ciclista, o que torna tudo mais complicado.